Bem, eu estou aqui com o Presidente Sarney, na Bada Aérea em Brasília, porque nós íamos para a cidade de Rio Verde, em Goiás, inaugurar, finalmente, a conclusão da Ferrovia Norte e Sul, uma ferrovia que tem 2.257 quilômetros. Uma ferrovia que começou em 1987, quando o Presidente Sarney era Presidente da República. Eu estou aqui, convidei ele para ir comigo, porque quando ele anunciou a Ferrovia Norte e Sul, eu era deputado constituinte, muito jovem, muito ousado, e eu fiz crítica à Ferrovia Norte e Sul. E o destino que isso, que por conta de eu ter chegado à Presidência da República, foi no governo do PT que nós fizemos 90% dessa ferrovia. Consolidou. Então eu tenho orgulho disso, e eu estou aqui, eu convidei o Sarney, e quero dizer ao Sarney, obrigado por ter tido a ideia de construir a Ferrovia Norte e Sul. E dizer ao governador Caiade, ao prefeito de Rio Verde, que nos aguarde, que nós ainda vamos inaugurar essa ferrovia. Um abraço para todos vocês, e um abraço, Sarney, obrigado. Muito obrigado, Presidente. E ainda estou vivo assistindo o senhor fazer essa grande obra para o Brasil. Obrigado.